Pessoal, hoje 29 de maio, nós comemoramos 100 anos do nascimento do presidente John Fitzgerald Kennedy. Então, sobre o Kennedy há muita coisa a dizer. Eu coloquei o nome desse título, Uma Vida Inacabada, porque é o nome de um livro do Robert Dalek, que vocês acham aí na internet, e eu achei assim que é a melhor definição do que foi a vida do Kennedy, porque realmente foi uma vida inacabada, né? Ele morreu no auge da popularidade, no cargo de presidente, talvez há uma boa possibilidade, ele teria sido reeleito em 1964, é uma tragédia americana, mas eu acho que a morte dele o redimiu de quaisquer erros, e haviam erros. Então vamos fazer uma breve biografia dele aqui. O fato é, o Kennedy foi preparado toda a vida dele para ser presidente dos Estados Unidos. O pai dele, o Joseph, tinha uns 10 filhos aí, né? E o Kennedy era o segundo. Quem estava sendo preparado para ser presidente era o irmão mais velho dele, o Joseph, né? Que também tinha apelido de Joe. Só que o Joe morreu num acidente de avião na Segunda Guerra Mundial, no avião da Marinha. E aí assumiu o que se segue. E por uma ironia do destino, gente, a coisa que mais alavancou a corrida do Kennedy à presidência, foi um ato em que ele realmente contrariou o pai dele. Ele entrou para a Marinha na Segunda Guerra, o pai não queria, mas ele entrou, foi comandante de lancha torpedeira, a lancha dele foi afundada, ele se portou heroicamente, né? A história depois virou filme, vocês acham? Aí acho que tem até no YouTube, chama-se o Herói da PT-109. É a história do Kennedy, né? Ele salvou com os tripulantes, etc. Enfim, quando ele voltou da guerra, ele era um herói jovem, né? Um cara bonito, tal, jovem. Assim, muito simpático, um carisma fora de série. E ele ganhou realmente a simpatia do eleitorado, foi deputado federal, depois foi senador e presidente, né? E é uma coisa interessante para se dizer. Todo mundo diz que o John Kennedy foi o presidente mais jovem da história dos Estados Unidos. Vocês vão ver isso em vários documentários. Mas não é verdade, gente. O presidente mais jovem assumiu o cargo na história dos Estados Unidos foi Ted Roosevelt, de 1901. Ele não assumiu por vias eleitorais. Ele era vice do McKinley. O McKinley foi assassinado e ele assumiu. Mas ele foi o mais novo até hoje. Por vias eleitorais, foi o Kennedy. Mas o mais novo a chegar à cadeira de presidente foi o Ted Roosevelt, né? Bom, como eu estava dizendo para vocês, o Kennedy foi preparado pelo pai. O pai era embaixador em Londres, levou ele lá para conhecer como é que funcionava uma embaixada, etc. Embaixada americana de Londres. Mas o Kennedy no começo ele não queria muito não, gente. Ele gostava daquela coisa de um cara novo, né? Ele foi para a Inglaterra com 22 anos aí. Ele queria correr atrás das secretárias. Ele sempre foi mulherengo até o final da vida. Mas no começo, quer dizer, ele não tinha ainda sentido... Ele já era a grande pessoa naquela época, mas ainda não tinha sentido o peso da responsabilidade nos ombros. Talvez o amadurecimento dele tenha sido as experiências no Pacífico, na Segunda Guerra Mundial, na luta contra os japoneses. Embora ele não tenha vontade de ir lá uma pessoa amarga. A guerra amadureceu ele, mas a gente nota que não tornou ele uma pessoa amarga. Tá. Então, do legado do Kennedy, há muita coisa a se dizer. Tem erros e acertos. Vamos falar dos acertos primeiro, vai. É a parte de direitos civis. Ele deu o pontapé inicial e, por ironia do destino, tudo aquilo que o Kennedy planejou em termos de direitos civis foi executado pelo sucessor dele, que era o vício, Lyndon Johnson. Mas o pontapé inicial foi ele que deu. A posição dele também na crise dos mísseis cubanos de 1962 foi uma posição de muita maturidade, porque ele evitou a Terceira Guerra Mundial, ele teve muita presença de espírito, ele não escalou a crise, ele contornou isso com muita habilidade. Uma habilidade surpreendente para um presidente tão jovem quanto ele. Agora vamos falar dos erros. Teve o episódio da Baía dos Porcos, que foi um fracasso político e militar completo. E a guerra do Vietnã, gente. Muitas pessoas pensam erroneamente que o Vietnã é uma criação da administração de Lyndon Johnson. Não é. Quem começou o envolvimento americano na guerra foi o Kennedy. O Johnson só escalou, mas foi o Kennedy que enviou os primeiros conselheiros, etc. Então é isso. Teve erros e acertos. Agora eu quero falar um fato interessante para vocês aí. Tanto o Kennedy quanto o Johnson foram oficiais da Marinha americana. É engraçado a participação que a Marinha dos Estados Unidos tem na presidência, gente. Eu falei que a Marinha alavancou a carreira dele. E vocês veem, o Ted Roosevelt, que eu citei aí, foi secretário da Marinha. O Franklin Delano Roosevelt, que era primo do Ted, foi secretário da Marinha. O Kennedy foi herói de guerra. O Lyndon Johnson, que sucedeu ele, foi comandante da Marinha americana. Depois vem o Nixon, também foi comandante da Marinha americana. Depois do Nixon, vice dele, o Ford, que foi presidente também. Foi um dos oficiais mais condecorados da Marinha dos Estados Unidos. Depois do Ford você tem o Carter, que foi submarinista da Marinha dos Estados Unidos. Depois do Carter, ele entra o Reagan, que foi do exército. Depois do Reagan, você tem George Bush Pipe, que foi um dos pilotos navais mais jovens da Segunda Guerra Mundial. Então é interessante a participação que a Marinha tem na vida política dos Estados Unidos. A Marinha americana deu vários presidentes, vários embaixadores, vários políticos importantes, senadores, governadores, etc. Então, gente, em rápidas pinceladas, eu quis dizer para vocês o que foi a vida desse grande homem. Vocês pesquisem, além desse livro do Dalek, vocês têm vários livros aí na internet. O Kennedy, junto com o Abraham Lincoln, foi um dos presidentes mais biografados da história dos Estados Unidos. Tem outro vídeo meu aí, chamado Gerenciamento de Crise, que eu falo um pouco mais da crise dos mísseis cubanos. Mas é uma vida que vale a pena ser conhecida, gente. Foi um grande homem, um grande presidente. Tinha lá seus erros, também como todo mundo tem, faz parte da vida. Mas eu acho que talvez o que tenha levado os Estados Unidos à posição que está hoje, cada presidente fez a sua parte, fez um pouquinho. E o resultado é essa construção que a gente vê aí, um grande país, uma sociedade que tem seus problemas. Mas está aí caminhando como a nossa também para ver dias melhores. Então esse é o nosso recado hoje. A gente vai tentar lançar mais um vídeo hoje ainda aí. E eu lembro para vocês, vamos baixar a revista Aviação e Mercado. O número 8, ele está com a nossa matéria do B-52 aí. E matérias excelentes aí, do Denis Bianchini, da Sandra Salle, do Elisandro, o Vilceroni, como sempre, fazendo aquele trabalho maravilhoso aí. E pessoal, vamos seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. E vamos compartilhar o nosso canal e assinar o canal, gente, que vocês estão me ajudando na divulgação. Tá ok? Então, fé sempre no Brasil, gente. Não vamos deixar de acreditar. Eu lembro sempre daquela frase do Kennedy para os Estados Unidos, mas que serve para o Brasil. Não pergunte aquilo que o seu país pode fazer por você. Pergunte aquilo que você pode fazer pelo seu país. Tá ok? Aquele abraço e até a gente!